Agora, o torcedor, Mauro, eu concordei com você, o Vitor Pereira não tem que cair. Agora, eu já passo a me render, sei que você não. Porque a culpa é dele? Não. A culpa é da diretoria, a culpa é dos jogadores. Mas não parece, Mauro, que o time não tá jogando pro cara? Porque o segundo tempo que a gente vê do Flamengo sempre é assustador. Ontem, o Flamengo lento no segundo tempo, o Flamengo parecendo entregue no segundo tempo, e o Fluminense correndo o tempo inteiro buscando gol. Não é de se revoltar, o torcedor tem razão. O torcedor ontem xingou o Landim, xingou o Marcos Braz, vai ou o Vitor Pereira chamou de burro na hora das substituições, porque realmente é um começo de temporada muito ruim, né, Mauro? Bem, vamos lá. Assim, eu sempre digo pra você o seguinte, é uma coisa a posição do torcedor. Eu não posso aqui ter posição do torcedor. Você tem posição do torcedor que tá fazendo o seu show aí. O entretenimento, o showman. Eu não tenho essa proposta. Minha proposta é falar de futebol, tentando analisar futebol, errando, acertando, fazendo o meu trabalho da maneira mais honesta possível. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que pra mim o torcedor, não importa se ele vai ao estádio ou não, ele nunca pode balizar nenhuma decisão. Porque o torcedor, ele toma todas as decisões em cima do resultado, em cima da emoção, e é natural que assim seja. O futebol tem que ser gerido de forma profissional. Se você se deixar levar pela ala da mídia, que vai colocar terror o tempo todo, até pro clubismo, pro bairrismo, ou pelo torcedor maluco que quer trocar de técnico toda hora, você tá ferrado. Você vai pro buraco. Eu achei que ontem foi um jogo ruim, ruim, como espetáculo. Foi muito brigado, muitas faltas, uma arbitragem muito ruim, muito falha, que não conseguia se impor. Mas o jogo teve algumas coisas que eu achei interessantes, especialmente já o que é raro no Brasil, que foi o duelo dos técnicos. Eu gostei muito da escalação do Flamengo. Primeiro, vazou de novo, né, a escalação. É bom sempre frisar, tem gente que reclama do repórter que dá a escalação. O repórter tem culpa nenhuma, ele tem mérito. A função dele é apurar a informação. O problema é do Flamengo, que não consegue se organizar e vaza a escalação, sempre. Ontem, os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, um depois o outro, o outro, o Vene Casagrande, o Fred Gomes, do GE, já estavam dando a escalação horas antes. Então o Fernando Diniz, ele não foi surpreendido. Uma coisa é receber a escalação uma hora, e eu falo, cara, que time é esse aqui? Como é que ele vai arrumar? E a outra é horas e horas antes. O cara teve tempo de se debruçar e você mandar aquilo discutir com seus pares. Ainda assim, o primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo que o Fluminense ficou muito desconfortável. Até conversava com um colega, um colega jornalista, que teve uma conversa informal com o Vitor Pereira lá no começo do ano. E nesse papo, ele me contava ontem que o Vitor Pereira elogiou muito o Fernando Diniz, pelos confrontos que teve com ele no ano passado, Fluminense e Corinthians, até em semifinal de Copa do Brasil. Quando o Fluminense jogou melhor que o Corinthians, e não merecia ser eliminado, na minha opinião, mas dois erros de saída de bola, tomou dois gols no Rio, acabou perdendo o jogo aqui em São Paulo, mas jogou bem o Fluminense. E ele elogiava o Diniz e falava, isso em janeiro. Ah, para jogar contra os times dele, você tem que sufocar lá em cima. Você tem que... não pode deixar ele construir e jogar lá de trás. Traduzindo. E o Fluminense fez isso muito bem ontem, até as entradas. O Matheus França, porque ele e não o Gonçalves. Jogador de mais força, jogador capaz de marcar mais, dificultar essa de bola do adversário. O Matheus Gonçalves é a velocidade, é levinho. O outro não, o outro é um cara hábil, tem bom controle de bola e muito forte. Tanto que ele tentou várias vezes a roubada de bola, como o do gol anulado, que para mim foi bem anulado, não sei nem que a Carbita já marcou, mas eu vi um pisão dele no André, no pé do André. No replay foi o que eu identifiquei. Acho que o gol foi bem anulado. Mas ele tentou ali várias vezes. E ele, o Gabigol e o Arrascaeta marcaram a cidade de bola o primeiro tempo inteiro. O Flamengo meio que esganou o Fluminense ali. O Fluminense não conseguiu jogar. A única chance do Fluminense foi um chute tucano de fora da área. No único momento que ele teve uma liberdade, deu um chute de primeira, o Matheus Cunha defendeu. O Fluminense não conseguia criar. Então o primeiro tempo foi bom do Flamengo, com uma deficiência que foi a pouca produção ofensiva. Criou muito pouco. O gol foi um gol de jogada individual do Everton Cebolinha, mas o Fluminense criou muito pouco. Teve o chute do Arrascaeta, a defesa do goleiro, mas foi pouco. Mas o time do Flamengo se preparou bem para o adversário e conseguiu anular os pontos fortes. Mas o Diniz é um bom técnico, está do outro lado. E conhece seu time, está lá há muito tempo. Já segunda passagem. No ano passado, mesmo quando teve alguns momentos de instabilidade durante o Brasileiro, alguns resultados ruins, foi mantido. Quando perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu a chance de fazer a final com o Flamengo, foi mantido. E ele sabe o material que ele tem em mãos. Aí ele faz mexidas inteligentes. No segundo tempo, o gol número um do Fluminense, de empate, tem muito das trocas. O Fluminense se concentrou do lado esquerdo ali, além do Alexandre lateral esquerdo, que é um garoto da base. Estava ali o Pirani, estava ali o Lima, estava ali o Arias. Todos participam da jogada. Então, no momento que a bola passa pela Matheus França, tem um efeito dominó. Sai o Pablo para dar o combate, é batido. Sai o Rodrigo Caia para cobri-lo. Não consegue impedir a sequência da jogada. Quando o Léo Pereira vai no Arias, já está tocando para o Cano. O Cano entra livre ali, não perde o segundo, nunca empata o jogo. Então, tem ali um trabalho do Té. Teve um duelo interessante. Mais adiante, quando sai o Gabigol e o São Arrascaeta, os dois não conseguiam mais fazer o trabalho. Estavam mortos. E esses caras estão jogando todo o jogo. Se você analisar o retrospecto recente, o Sobrien jogou contra o Bangu. Não lembro qual foi o adversário anterior. Foi um outro time pequeno, portuguesa talvez. E descansando a semana inteira. O Flamengo fez de lá para cá, sábado de carnaval resente, domingo viagem para Quito, revezando o time. Mas a sequência. Tem jogador participando de tudo, ficando no banco e tal. Domingo, Quito. Terça, viaja para Quito. Terça, jogo contra o Del Valle. Sábado, Botafogo em Brasília. Terça, jogo no Maracanã com o Del Valle. Domingo, jogo com o Vasco. E quarto, jogo com o Fluminense. Então, é óbvio. O Flamengo não tinha ontem. Davi Luiz machucado e sem condições ideais. Varela e Pedro estavam no banco só para uma emergência. Não tinham condições de entrar. Não sei que, sei lá, machucasse todo mundo. Entra aí e faz número. Por isso que eles estavam no banco. Não tem o Felipe Luiz. Flamengo não tem os dois volantes. O Pulga e o Thiago Maia. Flamengo não tem o Pedro, já citei. Vários, vários jogos. Vários desfalques. Então, acho que ele montou o time bem com o material que ele tinha em mãos. O Everton Ribeiro também não jogou. Não sei se tinha físico também, mas no final... O Everton Ribeiro não jogou. Ele não jogou em todos os jogos também. Quando ele faz as mudanças... Ah, entrou o Matheusão. Qual a opção que ele tem ali? Precisa com o Pedro entrar voltando de lesão para fazer a marcação de bola. E o Matheusão, quando entra, ele coloca o Ayrton Lucas na ala. Adianta o Cebolinha para fazer o papel ali de homem mais avançado, próximo do centroavante. E os dois começam a empurrar o Fluminense. É o momento do jogo em que até o Flamengo tira o Fluminense do seu campo. E até tem uma sequência de bolas paradas. O Cebolinha abaixou todas as escanteio, falta. Só que não deu em nada. No final do jogo, a Yves Diniz faz uma cartada de desespero. Ele coloca o Giovani, coloca o Alain. Ele vai para cima com tudo. Enche a área do Flamengo. E o gol é totalmente aleatório, como poderia ser do outro lado. O Fluminense não construiu jogadas. Não teve volume. Venceu o jogo. Merece. Tentou, se arriscou. Venceu o jogo. Não estou questionando isso. Mas não foi um jogo de supremacia de um sobre o outro, com muitas chances perdidas. Por exemplo, o jogo do Hugo ano passado. O jogo do Hugo, né? O último vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi 2x1. Paulo Souza era o técnico. O Fluminense massacrou o Flamengo. E o Hugo fez 500 defesas. Acho que ele nunca mais vai fazer aquilo. Foi um jogo absurdo do Hugo. Aquele jogo foi total. Supremacia do Fluminense e o Fluminense ganhou. Ontem eu acho que foi um jogo mais igual. Eu achei interessante o duelo dos técnicos. Acho também que o Victor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque, assim, a bola... A bola do gol do Fluminense é um chute errado do Cano. O Pirani... É o erro de marcação, porque o Pirani está solto. Esse é um chute mascado e a bola vai no canto e vai no gol. Quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar clássico. É impressionante isso. O gol de domingo, um chute do Puma Rodrigues que ele... A bola vem, ele chuta do jeito que vai, a bola entra. Acho que ali tem um pouco de colaboração do Santos e do Cebolinha, mas a bola vai no gol. Ontem, de novo, o chute errado do Cano, a bola vira um passe e sai o gol. Quer dizer, um pouco de azar também. Mas eu achei que o jogo teve um bom duelo dos técnicos. Eu, assim, honestamente, eu não vou pautar a minha opinião pelo resultado e tudo. E eu acho que é hora de testar essa. É a Taça Guanabara mesmo. Vai testar quando? Do Brasileiro, da Libertadores, na Copa do Brasil, para arriscar perder para um pequeno ser eliminado, como o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe. Aliás, o Botafogo perdeu e não vai disputar. Já está eliminado do Campeonato do Botafogo. A SAF do Botafogo já está eliminado. Passou a volta redonda. Passou a volta redonda. Agora, o pior para o Flamengo foi que, com a derrota, o Vasco vencendo hoje por mais de um gol, o Vasco vai ser o segundo e vai jogar em vantagem contra o Flamengo na semifinal. Então, até a vantagem no confronto da semifinal, o Flamengo deverá perder. E esse jogo deve ser segunda-feira, Flamengo-Vasco. A tendência é ser segunda-feira. Eu falei com uma pessoa agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, atua lá com as bastidoras da federação, e a tendência é, domingo, o Fluminense jogar contra a volta redonda, a se confirmar nessa composição. Se o Vasco perder hoje, ele é quarto. Não deve perder. Vai jogar com o Bangu. O Bangu é um time muito faceiro. O Vasco deve enfiar um canudo no Bangu. Então, deve ser. Volta redonda o Fluminense domingo, o bando do Voltaço. O jogo deve ser na Maracanã. E na segunda-feira, Flamengo e o Vasco. O bando do Flamengo, com o Vasco tendo a vantagem no confronto. Se o Vasco ganhar por dois gols, ele tem a vantagem. Ele passa o Flamengo. Se ganhar por um, fica empatado em tudo. Aí tem que ver os critérios lá, quais são. Não sei aqui de cabeça quais são. Mas acho que o Vasco deve vencer por mais de um gol. O Bangu joga muito solto, muito alegre, colorido ali. E a tendência, que nem a sua peruca, a tendência é o Vasco vencer, vencer bem. E aí os dois vão se enfrentar novamente. E a tendência hoje é que esse jogo seja segunda-feira. Isso deve ser confirmado, acho que só amanhã, depois do jogo dessa noite. Mas deve ser domingo. Segunda tem o São Paulo, né? Contra o Água Santa. Oito horas aqui em São Paulo, no Allianz Parque. E deve ter esse Flamengo e o Vasco, no caso, na segunda-feira. Se confirmar amanhã. Aí o horário deve ser, acredito que deve ser 9 e 10. Que deve ser o jogo da televisão, as últimas 10. Acho que é o mando do Flamengo, aí o jogo passa na televisão. Quando é mando do Vasco, aí já é no YouTube. Ó, o Mauro fez uma análise bem aprofundada. Até que eu assumo aqui. Eu nem tenho capacidade pra fazer. Então, ô Mauro, eu só questiono duas coisas, que eu discordo de você. Eu acho que o Gabigol não deveria ter saído. O Arrascaíto, eu acho que deveria. Eu acho que o Mateusão não soma muito. O Mateusão cansa de entrar nesse time do Flamengo. E eu não vejo ele fazer muita diferença como o Mateus Gonçalves já fez. Ele não faz diferença tecnicamente nenhuma. Ele fez uma jogada ali, que ele foi no futebol. Porque o Gabigol, querendo ou não, ele pode achar o lance ali e fazer o gol. E ele corre. O Arrascaíto, não. E a outra, Mauro? O Gabriel não estava aguentando mais, né? Você vê que ele sai... O Gabigol, quando ele quer ficar no jogo, ele não esconde, né? Ele torce o nariz. Nilson falou disso aqui outro dia. Ele saiu ontem pedindo a torcida pra apoiar, pra falar que cumprimentou o técnico. Eu acho que ele mesmo percebeu. Eu não estou aguentando mais. E eu não concordo que os jogadores não estão cumprindo a palavra. Que a torcida chama ele de burro e o Gabigol fica tentando... Exato. Não, não, não. Ajuda, ajuda. A torcida acha o quê? Que o jogador se cansa até em videogame, cara. Até em videogame o jogador cansa. Então tem uma hora que não dá. E pra jogar assim, pressionando no campo do adversário, você tem que estar muito... Ontem, na live que eu fiz no meu canal, uma pessoa lá, um internauta, um torcedor, lembrou uma coisa que tem muito a ver. Não o jogo, mas a situação. Se você lembrar River Plate Flamengo 2019, por que o River no segundo tempo cai de rendimento? Porque o primeiro tempo eles ganham o Flamengo. Ele mata o Flamengo na marcação. E isso custa caro. Aí no segundo tempo é o momento que o Flamengo tem mais domínio do jogo. Você vê o jogo de novo, você percebe claramente. Ontem isso aconteceu. Agora, o que ele tinha do Matheusão? Você vai, pô, o Pedro. A intenção ali não era apenas ter um homem de área. A intenção ali era... Marcar pressão. Subir e marcar pressão pro Fluminense não poder ficar confortável. O Fluminense sai jogando de trás. Você vê o caso, por exemplo, do André. Ninguém mais questiona isso, né? Aí não é mais o professor Pardal. O Diniz põe o André de zagueiro. No final do jogo ele voltou o André pro meio campo, ficou só com o Nino. E mandou o time pro ataque. Como deu certo, não é o professor Pardal. Se o Flamengo faz um gol de contra-ataque, é o Diniz, é que alguém ia falar. Quer dizer, isso eu acho legal. Os técnicos têm que arriscar. Eles têm que ser arrojados. Eles têm que fazer alguma coisa diferente. O Diniz tem essa virtude. Ele se arrisca. Se arrisca e faz o que é possível. E ontem funcionou as suas mexidas, porque o gol, embora tenha sido um lance meio fortuito, ele também é reflexo da concentração dos jogadores na área do Flamengo, que foi a opção dele. Mas não de uma forma aleatória. Ele meio que ocupou ali o espaço. Tanto que um sobrou sozinho e fez o gol que foi o Pirani, que é o jogador que ele pediu, emprestado pelo Santos. Mas eu entendo que, assim, eu entendo o que você quer dizer. O Gabigol, de repente, podia fazer alguma coisa. Não, o que me incomoda é por ser o Mateusão. Porque o Mateusão nunca somou em nada. É. Não tem outro. Então ali, por isso que eu deixaria o Gabigol. Não tem outro. Tipo, deixa o Gabigol, porque ele pode achar uma bola. Mateusão não somou em nada. O Mateusão é um jogador que ou ele fica na base, que ele ainda tem idade, né? Eu vou pôr ali o elenco. Porque o Flamengo tem um centroavante, que é o Pedro. O Gabigol, pra mim, não é um centroavante. Embora eu tenha jogado na função ontem. O Gabigol é um atacante. Ele não é um nove. Nem na camisa ele é nove mais. E o Bruno Henrique tem mais até característica que faz essa função. Tá machucado. Só deve voltar a jogar em abril. E a outra que eu digo, se o Mauro quiser responder também todo o resto da mesa, é o segundo tempo, Mauro. Porque eu acho que o Flamengo foi bem no primeiro. Agora, sempre o Flamengo cai no segundo. É por isso que eu digo, o torcedor tá fazendo papel de palhaço. Por que o Flamengo corre menos que os outros times? É a falta de preparação física? É um absurdo de qualquer jeito. Porque o Fluminense corre o jogo inteiro. O Vasco corre o jogo inteiro. O Independiente deu vale. E o Flamengo, não. O erro é da onde? É do jogador que tá relaxado ou é da preparação física? Porque isso é gritante. Eu acho que ontem também tem o preço da estratégia adotada. Tudo tem o seu preço na vida. Você tem um sistema de jogo que você consegue neutralizar o adversário, mas, ao mesmo tempo, você tem um desgaste físico muito grande. Ontem, o Matheus França, que tem 18 anos, ele tava pregado como saiu do campo. Porque o cara correu, 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 marcou, roubou bola o jogo inteiro. Acompanha o lateral. Ele, de um lado, jogando mais pela direita, arrasta até pela esquerda. Até jogou mais aberto. A função deles ali era tentar neutralizar as subidas laterais, não dar espaço. O Fluminense, ontem, não conseguiu sair jogando várias vezes. Agora, isso tem um preço. Por isso, você tem que ter mexidas. Agora, podemos questionar as mexidas. Por que tirou um? Por que botou o outro? Aí, é uma questão muito... E é muito aleatória. E é achismo, né? Ah, se o fulano ia entrar, se ia ser melhor, não sei. Seria melhor. Mas eu gostei da proposta no primeiro tempo. Achei que foi interessante. Acho que foi o time mais autoral que o Vitor Pereira escalou. Até agora. Mais assim, da maneira que ele gostaria, me parece. E eu achei que funcionou bem no primeiro tempo. Agora, pra isso, se aprimorar, os caras têm que estar mais inteiros. Os jogadores têm que assimilar qual o sistema de jogo. E o bom também é não ter a sua maneira de jogar. Ah, jogar com três zagueiros. Um time de futebol tem que jogar com três zagueiros, com linha de quatro, com linha de cinco. O diabo que for. Um time bem treinado. Um time bem treinado leva tempo. E a diferença é muito grande. O Fernando Diniz tem o controle do seu elenco. Conhece os jogadores. Até jogadores como o Pirâmico, que fez o gol da vitória, ele conhece o Santos. Sabe o que vai entregar. Sabe o que vai fazer em campo. Por isso pediu. Você acha que o Vitor Pereira ainda pode mostrar um grande trabalho no Flamengo? Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo. A questão é que, assim, as pessoas no Brasil, a gente supervaloriza as competições de maior importância. Esquece que o filé mignon ainda vem aí. A gente está na carne de terceiro agora. Está Saganabara, Campeonato Carioca. Isso aí só vale porque é a única competição que está acontecendo pela rivalidade histórica e porque os times estão ali se enfrentando. Só tem isso. Mas o que importa mesmo vem lá na frente. É o que eu falo sempre aqui. Se quiserem trocar, pergunte ao torcedor do Flamengo se você quer trocar. O título do Carioca em cima do Flamengo no ano passado pelo título da Copa do Brasil que o Flamengo não conseguiu porque perdeu para o Corinthians na semifinal. Quer trocar? Não vou nem falar de Libertadores porque o Flamengo nem na Libertadores chegou. Foi eliminado na fase preliminar. Contra lá o Olímpia do Paraguai. Não era o Diniz, ainda era o Abel Braga, o treinador. Quer trocar? Eu vejo dessa forma. São Paulo, no ano anterior. São Paulo foi lá e ganhou o Campeonato Paulista. E depois? Aconteceu o que mais? O Palmeiras foi campeão da Libertadores. Quer trocar? Eu vejo por aí. O filé mignon ainda vem. Agora as pessoas não têm paciência. Tudo tem que ser para ontem. Mas é a postura de cada um. A minha postura é outra. E uma coisa também que eu tenho visto bastante é a confusão que o torcedor faz. Por exemplo, sobre o Dorival Júnior. Eu acho, falei isso no ano passado e continuo achando. Eu acho que o Dorival mereceria ter a oportunidade de continuar pelos títulos que ganhou. Mas o trabalho no final do ano estava muito ruim. Então a cartada arriscada que foi jogada, aí que está a responsabilidade dos cartolas. Quando eles resolvem mudar e trazer um outro técnico, vai mudar o perfil do time. E o cara tem que ter a noção de que isso tem um custo e um risco. O risco é esse que está acontecendo. Uma demora, um tempo necessário. E aí você tem que bancar. Porque é muito fácil transferir responsabilidade. E outra coisa que eu achei ontem também bizarra foi o Gabigol tomar um cartão com segundos, sabendo que ele ia ter que fazer um trabalho de forte marcação. Ou seja, você está arriscado a fazer uma falta. Você fica apertando o adversário e depois você chega atrasado de uma bola, faz uma falta, toma um cartão. Ele toma um cartão com segundos. Não dá. Ele tem tido um comportamento bem melhor ontem e foi juvenil. E o Gerson, né? O Gerson, naquele lance do final com o Giovani, ele fez tudo o que o Fluminense queria. O Felipe Melo, ele jogou sem pegar na bola e foi expulso. Como ele jogou? Ele turbinou a confusão. Aquilo levou seis minutos aproximadamente. Não teve acréscitos. E esfriou o jogo. O Fluminense na manha levou ali. O Felipe Melo foi malandro. Levou na manha. E o Gerson foi juvenil, porque entrou numa pilha que não pode entrar. Porque ali tinha que ter a cabeça fria. Falta um bom tempo do jogo. E até aí, uns seis, sete minutos de acréscimo. E ele chutou ali, mais ou menos, o menino lá, o Giovani. Aí o Felipe Melo já veio, veio todo mundo. Apareceu o jogador do Fluminense. O árbitro, coitado, completamente perdido, o Graziani. E ficou aquele fuduço danado. Nada se resolveu. E aquilo foi muito bom para o Fluminense. O Fluminense conseguiu cozinhar o jogo. Teve só uma falta que o Cebolinha bateu, né? E que o Fábio fez uma boa defesa. Não imaginava acontecer. Mas o jogo praticamente terminou ali. Então, acho que também tem essa questão dos jogadores que, pelo amor de Deus, né? Os caras já têm uma certa experiência, né? Para ter esse tipo de comportamento. Tanto o Gabriel quanto o Gerson no final do jogo.